Música Nos últimos 3 meses a moeda americana já subiu mais de 70% Nós já mostramos aqui no Bande Cidade diversas vezes como a cotação do dólar está alta Mas você aí já se perguntou quanto você precisa desembolsar em reais para comprar uma única moeda americana? Ainda não? Vamos ver Quanto é que está um dólar? 3,92 senhor Olha lá, vou ter que desembolsar 3,92 reais para comprar um único dólar Quero um por favor Olha lá Por uma única moeda americana eu tive que desembolsar 3,92 reais Você já se deu conta de como está difícil e caro comprar produtos importados? Aos poucos eles estão sumindo das prateleiras Seu Joaquim não vai comprar para revender este ano na panificadora e importadora dele os espumantes É um exemplo esse, um vinho que custava em torno de 90 reais há dois anos, dois anos e meio Você conseguia vender relativamente fácil Um vinho de muita qualidade hoje, esse vinho custa 160 reais Já são 26 anos de comércio e o empresário diz que nunca passou por algo parecido Joaquim ainda arriscou, comprou uns vinhos importados pensando nas festas de fim de ano Tivemos que retardar um pouco a importação dos célebres, maravilhosos champanhes Louis Rodereff Devido ao altíssimo custo que isso chegaria aqui em Manaus Dos vinhos para os equipamentos eletrônicos Tem celulares, tablets e computadores que dificilmente vão ser encontrados no comércio hoje em dia E você não consegue repassar esse preço para os produtos E na hora de você repor esse estoque Que seria talvez um complemento da falta do produto Você não tem como colocar um dólar a 4 reais Nós sempre tivemos 50% nacional, 50% importado Alguns anos atrás a gente chegou a comprar muito mais nacional Nosso importado hoje representa um volume bem menor em relações nacionais Apesar da cotação do dólar ter subido significativamente meses atrás A moeda americana junto aos impostos gigantescos para quem revende importados E a desaceleração da economia tem gerado uma triste estatística na associação comercial do Amazonas Nós temos hoje no centro da cidade, nós fizemos um levantamento recente 179 empresas fechadas, lojas fechadas E para o importador é mais complicado ainda Porque fora a crise brasileira ele tem a alta do dólar que foi substancial E para a crise brasileira ele tem a alta do dólar que foi substancial E para a crise brasileira ele tem a alta do dólar que foi substancial E para a crise brasileira ele tem a alta do dólar que foi substancial E para a crise brasileira ele tem a alta do dólar que foi substancial E para a crise brasileira ele tem a alta do dólar que foi substancial